Bom, estou com um smartwatch aqui da Samsung, que é o Galaxy Fit E, é um mais baratinho, um mais simplesinho, funciona bem, conta passos, marca batimento cardíaco, tem algumas coisas sincronizadas com o celular, mas eu percebi um probleminha, eu estava achando que eu estava dando mais passos, eu falei assim, que legal, estou andando bem, mas eu percebi que nós estamos com 11.161, só de estalar o dedo, ele costuma contar os passos também, só de estalar os dedos, olha só, ou então bater palma, ele costuma contar os passos que você não deu, andei bem hoje. Tchau, tchau.